Você já viu aquela expressão que dizem assim, o amigo da onça? Hã? O amigo da onça? Você sabe o que é o amigo da onça? Tá. Bom, Edir Macedo em reunião para pastores, ele chegou até mencionar Bolsonaro, o grande amigo de Edir Macedo. É. Ele esculacha Bolsonaro em uma reunião e diz assim, ele usou as escrituras para enganar o povo. Hã? É amigo de Edir Macedo. Fica comigo, eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um... Você sabe que eu estou sempre testando as coisas para melhorar aqui o canal. Você sabe que eu estou sempre testando. Então eu quero que você preste atenção. Eu estou usando agora uma inteligência artificial para melhorar o áudio aqui para vocês. Agora você vai ouvir sem inteligência artificial. o nosso áudio aqui, tá bom? Você está ouvindo sem inteligência artificial. Agora com a inteligência artificial. Porque nós queremos sempre melhorar. Dica como está o áudio aqui do canal. Sem mais delongas então, vamos... A reunião aí que Edir Macedo, ele fez e mencionou Bolsonaro e disse que Bolsonaro está enganando as pessoas, ou enganou as pessoas com um versículo, as escrituras. Eu tenho um pedaço da reunião, porém, pessoal, porém, estava aqui em alguns pontos inaudível, e eu vou pegar mais o contexto da história do que Edir Macedo falou nesta reunião. Tá bom? Primeiramente, eu vou ler aqui o que a pessoa mandou para mim. Ele diz assim, O Macedo falou que o Bolsonaro enganou o povo usando um versículo. KKKKK. Piada, ele falou. Imagina só, pessoal, o Macedo falando que alguém engana as pessoas com um versículo. Você imagina? O Macedo, há mais de 40 anos, usando as escrituras, usando a palavra de Deus para enganar o povo, mentindo que existe fogueira santa, inventou a fogueira santa e ainda coloca personagens bíblicos para reforçar uma mentira. Aí, Bolsonaro usou um versículo no Bíblio. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Claro, eu não vou entrar no mérito da questão. Não vou entrar no mérito da questão. De política, religião e manipulação do povo. Mas, quando a pessoa tem telhado de vidro, você não pode atirar pedra. Você imagina? Você tendo o telhado de vidro atirando pedra nas pessoas. Ou no telhado dos outros. É fogo. Mas vamos lá. Ele falou 15 dias atrás que existem pastores que enganam. Tem crente que engana. E sobrou até para o Bolsonaro. Outra coisa. A campanha da profecia, ele falou que o pastor, se o homem, ou para o pastor, se o homem de Deus tem que profetizar e tem que acontecer milagres na vida do povo. É mesmo, Marcelo? Você tem certeza do que você está falando? Porque até hoje, tudo o que você fala não acontece. Tudo o que você fala não acontece na vida de ninguém. Essa é a realidade. Vocês lembram do Macedo prometendo que quem ajudasse no templo de Salomão iria ficar rico? E detalhe, eram mil reais. Mil reais de início para você ajudar, para ficar com o nomezinho lá escrito, lá nas colunas do templo. Será que o nome das pessoas estão lá ainda? Ou será que já foi tudo arrancado? O que é a pessoa mexer com o ego dos outros? Ah, meu nome vai estar lá. O meu nome vai estar lá. Não aconteceu nada. Então, ele falou que o pastor, ele... Ele, se ele profetizar, a palavra dele tem que se cumprir. Então, tá bom. Porém, ele mesmo profetizou que Bolsonaro era o presidente escolhido por Deus. Colocou no altar do templo e olha... Olha o que aconteceu. Até perdeu o segundo mandato. É. Eu costumo dizer o seguinte. Todos, todos que se envolvem com Edir Macedo, com a Igreja Universal do Reino de Deus, estou falando por mim. Isso é eu que estou falando. Todos. Se a pessoa não se limpar, se a pessoa não se desintoxicar de todos os ensinos mentirosos, heresias que são ensinadas dentro da Universal, elas carregam a marca para o resto da vida. Você não tem ideia do que é o peso de estar, ou de ser um ex da Universal. Porque essa marca, gente, de ensinos mentirosos, essa marca de heresia, ela fica entranhada no coração das pessoas, na mente das pessoas, e é difícil elas conseguirem se aprumar. É difícil. Todos que passam por Edir Macedo carregam uma marca, uma maldição. Bolsonaro recebeu a profecia que ia ser o presidente, que era o presidente do Brasil. Não aconteceu nada. Está aí, inelegível. Porque deixou o Macedo botar a mão na cabeça dele. É, gente. Vamos lá. Agora eu vou ver. Eu transcrevi, gente, o áudio do Macedo. Vamos ver se conseguimos fazer uma live com o pessoal comentando sobre isso. E a pessoa fala assim, deve ser um pastor que mandou para mim aqui. O Macedo vive profetizando e não acontece nada. Ele riu, é claro. Tem que rir mesmo do Macedo. Aí o Macedo no áudio falou o seguinte, né? Como eu disse, peguei o contexto da história. Como que um pastor pode ajudar uma pessoa se ele tem um problema espiritual? Ele está falando para o pastor. Então, ele lá na frente vai falar de Bolsonaro. Então, quer dizer que Bolsonaro tinha um problema espiritual. O pastor, ele tem que ajudar as pessoas estando bem espiritualmente. Então, como é que uma pessoa vai ajudar outra se ela tem um problema espiritual? Como que ele vai ajudar uma pessoa se a fé deles está contaminada? Se a salvação dele, a fé dele, a única coisa, a única ligação entre você e Deus é a sua fé. Você não vê, você não toca, você não sente. Ele está falando da fé, cara. Apenas você. Se essa fé está contaminada com dúvidas, o que você vai fazer? Você profetizou, Bolsonaro não ganhou porque ele estava com dúvidas. É isso, Marcelo? A fé do Bolsonaro estava contaminada? Ou será porque Bolsonaro não fez a fogueira santa aí no teu altar? Por que Bolsonaro não ganhou? É porque ele não fez a fogueira santa, não deu carro, casa no teu altar? É por isso? Será que é isso, Marcelo? É isso que você quer dizer? O que você vai fazer? Você vai estar só, só com a mágoa. E esta é a razão que a maioria das pessoas usa os textos que tem. Ah, aí ele vai assim, ah. Quer dizer, ele está falando assim, as pessoas usam o texto que elas têm. Ah, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso daquele que me fortalece. É vocês que ensinam, tá? É vocês, seus caras de pau. É vocês que ensinam. E ousam até versículos, né? Ousam até versículos. Aquele candidato que usou aquele versículo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Usou até para se promover. Quer dizer, usou a palavra de Deus. E vocês, Marcelo? Vocês estão aí há mais de 40 anos. Vocês. Há mais de 40 anos enganando o povo, mentindo para o povo. Usando as escrituras. Mentindo para o povo, usando as escrituras. Não estou defendendo o Bolsonaro porque quem me acompanha aqui sabe que eu não sou de direita, não sou de esquerda. Eu não sou. Eu sei que existe um poder maior do que esses caras. Presidente é. Não mandem nada. Então, ele falou aqui, ó. Aquele candidato. Ele falou nomes. Aquele candidato que usou. Versículos bíblicos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem será o candidato? Você pode usar a palavra de Deus. Mas se não usar com a fé racional, você tem que assumir aquilo que você crê. Ele falou mais algumas coisinhas e eu não consegui pegar porque estava inaudível. Então, quer dizer que Bolsonaro não ganhou porque ele não usou a fé racional. E a fé racional, para você que está na Universal, para você que conhece a Universal, segundo Edir Macedo, a fé racional é você dar dinheiro no altar dele. Essa é a fé que muda a vida das pessoas. Quando ele vê que não tem mais como tirar proveito daquela pessoa, ele esculacha, ele chuta, ele manda para onde ele quiser. Assim acontece com você, pastor. O dia que você não der mais lucro para ele, ele só vai te dar um chute na sua bunda e vai te jogar no olho da rua. Essa é a grande realidade. Comente o que você pensa, comente o que você acha e comente aqui sobre o áudio que eu falei para vocês. Até o próximo vídeo.